E na semana que se comemora o Dia da Árvore, a Prefeitura fez o lançamento do programa Mó Soró Verde. A ideia é arborizar a cidade e a zona rural, numa estratégia de médio e longo prazo. A cerimônia de lançamento aconteceu no Parque Municipal, o local onde vai funcionar um dos pontos de distribuição de mudas. O prefeito Alisson Bezerra falou sobre a criação do programa e de como as secretarias do município vão trabalhar para implantar a política de arborização em Mó Soró. É um programa que busca arborizar a cidade de Mó Soró. É um programa que busca a produção anual de 25 mil mudas de árvores nativas, frutíferas, medicamentosas, de sombra para o nosso município. Nós vamos arborizar, nós vamos apresentar aqui hoje todas as metas do nosso programa, que é arborizar todas as praças. Mó Soró tem em torno de 110 praças, vamos arborizar todas, vamos arborizar todos os canteiros centrais, avenidas da nossa cidade de Mó Soró. Nós estaremos trabalhando com diferentes pilares, com a produção, com o plantio, com a distribuição e também na zona rural. Então nós queremos arborizar campo e cidade. Hoje a gente tem a Mó Soró, uma necessidade pelo nosso clima, então as árvores, a arborização, ela traz esse confuso térmico para a nossa população. Na cidade as mudas serão distribuídas aqui mesmo, no parque municipal. Já na zona rural, cada comunidade vai receber um estudo que vai indicar qual arborização necessária para cada local. Nossa expectativa é fazermos uma comunidade rural por mês, em cada comunidade rural vamos fazer o diagnóstico. E aí dentro das opções que temos de plantas, nós vamos fazer aquilo que a comunidade realmente necessita. São frutíferas, sombra, árvores que possam ser melíferas, que ajudam as abelhas a produzir mel, árvores forrageiras para alimentação dos animais. Desde árvores efetivamente até plantas como palma, como moringa, gliricídia. Então para cada comunidade que tem aquele potencial produtivo, nós vamos focar de acordo com essa necessidade. Participaram da abertura do programa representantes do município e pessoas ligadas ao meio ambiente. A importância é muito grande, né? A gente vê tudo verde na nossa cidade, vai dar mais uma... você vai respirar melhor. Se não tiver meio ambiente, se você não zerar com árvores, não existe progresso. Para mim, a gente não regressa. Progresso é plantas e livros. Eu acredito que a cidade só melhora com plantas e livros. É o verde. Não tem nada mais bonito que uma cidade arborizada.